Se você acha que o DJ Alex é mais ou menos, tu não tá entendendo de nada Ele menina, aí solta as músicas aqui, solta no baile, você vê as pirãs jogando a tcheca assim no negócio Você vê ela se soltando, ó, já tá jogando a bunda, ó Quem come quieto nunca vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome E o lá te come, 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 come Come, come, come E o lá te come, te come, te come, te come, te come, 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 come Quem come quieto nunca vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome E o lá te come, te come, te come, te come, te come, 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 come E o lá te come, te come, te come, te come, 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 come Foi no baile da zona leste, onde aconteceu, no famoso baile do Eliba Onde aconteceu, no baile lá da 17, onde aconteceu Do nada eu e a gata, desapareceu, do nada o parça e a mina, desapareceu Oxi, o que que aconteceu? Quem comeu? Quem comeu? Eu e tu, tu e eu Quem comeu? Quem comeu? Eu e tu, tu e eu E o lá te come, 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 come E o lá te come, te come, te come, te come, 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 come Quem comeu? Quem comeu? Eu e tu, tu e eu Aê, Tietchan Alex! E aí, GSP, como de costume? Sou tapudaria Sou tapudaria Sou tapudaria Sou tapudaria